Oi! Léo é o personagem da nossa história de hoje. Ele é um passarinho que tem medo de altura. Como que pode um passarinho ter medo de altura? Fica com a gente que eu vou contar tudinho pra você. Léo, o pássaro que tinha medo de altura. Quem fez a nossa história foi o Frederic Agnes. E quem desenhou a nossa história foi Arnold Borrow. Olha só, o Léo era um passarinho, caçula da vida. Ele tinha mais dois irmãos, o Beto e o Pedro. Pedro e o Beto. O Beto era o mais velho. E chegou o grande dia que eles iam aprender a voar. O Beto se aproximou na ponta do ninho, colocou o peito pra fora, barriga pra dentro, abriu as asas e voou. Voou, voou, voou. Aprendeu a voar. O Pedro não foi diferente. Se sentiu assim, ele se sentiu inspirado. Feito pra fora, barriga pra dentro, abriu as asas e voou. Sem medo. Mas o Léo, tadinho. Ele ficou na ponta das patinhas, bem no ninhozinho. Colocou o peito pra fora, barriga pra dentro, abriu as asas e não conseguiu voar. Ele tinha medo de altura. Quando ele observou a altura que ele estava, ele voltou e sentou novamente no ninho e pensou, não vou conseguir. Estou com muito medo, muito medo de altura. Passaram-se alguns dias e aconteceu uma festa, onde todos os pássaros estavam presentes pra comemorar os passarinhos filhotes que tinham aprendido a voar. Como os irmãos do Léo, o Beto e o Pedro. Foi uma festança, todo mundo feliz, só que todo mundo ficava questionando. Mas o Léo não aprendeu a voar? É, o Léo não aprendeu a voar. Ele ficou super triste. Mas, ele decidiu que ele não ia desistir. Um dia ele ia conseguir. Mas, quando o medo fosse embora. Passaram-se alguns dias, o Léo estava dentro do ninho. E ele observou que tinha uma árvore próxima do ninho dele, que estava um pouco escuro. E ele olhou e viu dois olhos bem grandes observando cada movimento que ele fazia dentro do ninho. Ele observou e, quando ele ficou quietinho esperando os olhos aparecerem mais pertinho dele, Ele viu que era uma passarinha. Era a Léia. A Léia disse, Oi, eu sou a Léia. Você é o Léo? O que não sabe voar? Ele respondeu, sim. Eu sou o Léo. E eu realmente não sei voar. Tenho muito medo de altura. A Léia disse que ia ajudar o Léo. E foi exatamente o que aconteceu. Passaram-se algumas semanas e ela dava várias dicas para ele de como voar. Um dia, ela foi fazer um teste. Ela foi mostrar como fazer piruetas no ar. Ela colocou peito para fora, barriga para dentro, bico apontado e as asas abertas e começou a voar. E ela disse, Vem, Léo. Vem, Léo. Vamos voar. E ele sentiu uma forte coragem bater no peito dele. Ele colocou o peito para fora, barriga para dentro, viu aquela altura e pensou, voa ou não voa? E ela, Vem, Léo. Você consegue. E ele conseguiu voar. Foi a primeira vez que ele sentiu o vento bater no biquinho dele. Ele ficou imensamente feliz porque ele conseguiu voar. Agradeceu a Léia pela grande ajuda que ela deu para ele. E assim, ele começou as suas aventuras. Voava por todos os lugares. E aconteceu uma super festa. Claro, para o Léo, né? E também para a Léia que ajudou o Léo a aprender a voar. E ele não sentiu mais medo. Hoje, eu tenho um recadinho importante para dar para você. Se você tem medo de não conquistar alguma coisa, de realizar um sonho, não precisa ter medo. Pode ter certeza que você vai conseguir. Eu tenho certeza disso. Não desista dos seus sonhos. Você pode alcançar todos eles. Espero você no nosso próximo encontro aqui no Clube da Leitura. E não desista dos seus sonhos. Tchau, tchau. Tchau.